Essa mulher foi presa em flagrante, a nossa delegacia acabou rápido. Mais um homicídio, infelizmente, com envolvimento de drogas. A primeira levantamento nós fizemos, que teve uma briga, uma discussão por causa de droga, e ela estava numa boca de fumo com outro usuário de droga, e aí ele foi morto com uma facada. Nós conseguimos localizá-la toda ensanguentada ainda, e ela acabou confessando, alega legítima defesa, e agora a gente vai investigar para saber a real motivação. Qual a relação dessa mulher com esse rapaz que foi assassinado, doutor? Eles, ambos, utilizam o seu usuário de droga. Já se conhecem há três anos e frequentavam o mesmo local para utilizar droga. Ainda não sabemos o que gerou essa discussão, essa briga. Ela alega que foi legítima defesa, que ele foi para matá-la, e ela para se defender, pegou uma faca e o golpeou uma única vez a região do ombro, onde ele acabou caindo, morrendo. Sabe-se que tem a ver com a questão das drogas, mas agora nós vamos saber se realmente teve legítima defesa, se novo legítima defesa, em que andamento vai se cobrir. E o que sabemos é, mais uma morte, mais um homicídio com envolvimento de drogas. Doutor Arthur, hoje, pelos inquéritos que o senhor cuida aí, quantos por cento dos crimes, seja homicídio, roubo, furto, tem algum vínculo com drogas? Luários, é impressionante. Você que deve ser da mesma geração que eu, antigamente, via muito crime passional, que ainda existe, mas hoje, realmente, o que prevalece nessa área, que é a região metropolitana, aqui, onde eu trabalho quatro cidades, todos, todos não, mas grande parte, 70%, 80%, realmente tem envolvimento com o crime organizado, que sejam faccionados ou relacionado a tráfico de drogas. É impressionante o tanto que a droga, ela alimenta o crime, né? Tanto homicídios, furtos, roubos, tudo, ao final, a gente percebe que tem a ver com as drogas. Agora, é uma situação, né? Porque morava na rua essa mulher, a vítima também, moravam na rua, doutor? Não, não morava. Na verdade, essa vítima, ele tinha um pouco mais de condição financeira, que ele vendeu alguma coisa lá na região, e ele mesmo comprava drogas e levava algumas mulheres para usar junto com ele. E assim começou essa discussão nesse dia. Tá aí, dona, para a gente encerrar, doutor, a região de Iguapó, Abadi, Aragoiânia, tem sido muito procurada por organizadores de festas clandestinas. Vocês têm feito algum trabalho com esse pessoal aí, que muitas vezes tem drogas, tem outras coisas também? Luares, é uma região metropolitana e tem muita zona rural, né? Tem muita zona rural, o que acaba dificulta, né? Para a polícia saber de imediato. Todas as denúncias que chegam através da delegacia do 97, elas são checadas, né? Algumas pessoas já foram formalizadas procedimentos contra essas festas. Já, tempos atrás, também conseguimos apreender armas de fogo já em regiões que existem essas festas clandestinas. E a Polícia Civil sempre está à disposição, né? O 97, onde isso denunça, para nos informar e a gente continuar combatendo esse tipo de situação. Então, vamos lá.